E agora a gente vai falar de física. Muitos estudantes pensam que física é só cálculo. Por isso, uma matéria difícil de aprender. Olha, para mudar esse pensamento, vários experimentos saíram aqui da UPF direto para a comunidade em mais uma edição do projeto Física na Praça. Veja só como foi. Afinal, por que é que tem tanta gente reunida por aqui? Pode parecer um pouco estranho, mas o assunto principal é física. O que movimentou essa edição do Física na Praça foi a curiosidade. Tinha muita atração interessante para quem quisesse entender melhor como tudo isso funciona. E o bacana é que uma das coisas mais legais aqui do evento é essa forma de aproximar a física. Eu estou aqui com o professor Luiz Marcelo, que é o coordenador do curso. E aí, professor, me conta, como atrair o pessoal, a população, para a física, que é uma matéria considerada tão complicada na escola? Como é que a gente pode fazer isso? Verdade. Uma das grandes formas é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é mostrar para a comunidade onde a física está. Ou seja, mostrar o fenômeno, mostrar o experimento. Sim, nós sabemos que toda a física tem a parte numérica, a parte quantificada, mas nós vivemos num mundo físico e é isso que a gente tenta mostrar aqui com essa atividade. O que falar do giroscópio? Essa estrutura foi feita pelos próprios alunos e professores do curso e chamava a atenção de longe, não só pelo tamanho, mas também pelo efeito que provoca. Está muito emocionante, cara. Tu pensa que não vai sentir nada, não vai ser tranquilo, mas não. Tem que usar muita força do corpo, muita força guardada nos músculos. Porque às vezes a gente lê alguma coisa num livro e no outro dia a gente não lembra. E quando a gente vive, a gente lembra. E é uma coisa que a gente vai levar para a vida inteira. Agora o professor me explica, como é que funciona esse brinquedo aqui? Bom, esse brinquedo aqui, de forma bem simples, ele serve para estudar vários conceitos envolvidos, a dinâmica de rotação dos corpos. Então, aí entra momento angular, momento de inércia, tudo com uma rotação de corpos. Então, é uma ferramenta bastante rica também do ponto de vista didático, para se trabalhar, para se discutir com os alunos, né, o funcionamento físico dele. E também deu para ver os astros pelo telescópio. Eu vi a lua, ela tem os buraquinhos e tudo. Muito legal. Deu para ver, hein? Gostou? Adorei. Foi boa experiência? Sim. Está com vontade de aprender físico, mais ou menos? Ah, estou com um pouquinho também, né? Eu vi a lua crescente e eu achei muito interessante, sabe, a iniciativa de trazer aqui para a praça. Porque se não viessem para cá, na verdade, eu acho que a gente não teria acesso, sabe? Um dos nossos objetivos é transformar a visão que as pessoas têm da física, daquela física de contas do ensino médio, para uma física mais experimentação, mais prática, onde a gente observa algo antes de fazer as contas. E aqui a gente tem o gerador de Vandergraf, mas quem vai me explicar melhor sobre ele é o Jean. Jean, como é que isso funciona? Bom, então, esse gerador, ele é um gerador eletroestático. Ele tem uma correia de borracha, que é um material isolante, que está se movendo em torno de um eixo aqui. Ele vai passar, então, essa borracha para a parte de baixo aqui e vai retirar elétrons desse metal. Os elétrons vão passar pela correia e vão chegar aqui na parte de cima. Como essa correia está constantemente girando, ele vai estar constantemente carregando de elétrons. Por isso, quando a gente ligar, a carga fica acumulada aqui em cima, e a gente pode encostar o braço, por exemplo, e ela vai tentar descarregar para ficar neutra. E é meio que o choquinho, né, que dá, mas é tranquilo. É choquinho, não dá muito forte, assim, não dói, mas dá um choque legal. Muita coisa legal por aqui, né? Essa é a sexta edição do Física na Praça. No ano que vem, tem de novo.